Fala Tricolada, meu nome é Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao canal Tricolada. Qual é o assunto do vídeo de hoje, Alexandre? O assunto do vídeo de hoje é sobre o próximo foco do Fluminense. Quais são as prioridades? Qual é a próxima prioridade do Fluminense na competição? E agora? A diretoria não aparece, o Mário não dá entrevista, todo mundo se cala, a gente não sabe qual o próximo passo que o Fluminense deveria dar. Eu acho muito bem que o Mário poderia vir à imprensa e esclarecer a torcida. Fomos eliminados, mas temos outras competições importantes, temos um jogo decisivo contra o Motoclube, que para a gente se tornou o jogo do ano. Seria muito interessante, muito esclarecedor o Mário chegar para a gente e se explicar, falar alguma coisa, mas bola para frente, Copa Sul-Americana já foi para trás. Continuo achando que esse elenco tem plenas condições de conquistar, como eu achava que poderia conquistar uma Copa Sul-Americana, acho que tem condições de conquistar uma Copa do Brasil e priorizar essa competição sem negligenciar o Brasileirão, porque chega de ficar na beirada da tabela brigando para não cair. Nessa tristeza, nesse aborrecimento todo de ser eliminado, que não queríamos, pelo menos temos duas competições importantes, Copa do Brasil e Brasileirão, dá muito bem de focar uma e fazer um campeonato decente na outra. Então o vídeo de hoje é sobre isso, vou entrar no assunto, já vai lá deixando o seu like, clicando no sininho, se inscrevendo primeiramente no canal e no final do vídeo comenta para a gente trocar aquela ideia, uma maneira para saber sobre prioridade, sobre foco, porque para mim planejamento é isso, tem prioridade, tem foco, tem plano A, plano B, o plano A não funcionou, vamos para o plano B. Amigos, na minha opinião, mesmo o Fluminense sendo eliminado, mesmo o Fluminense passando por esse momento difícil no começo do ano, continuo achando que o elenco do Fluminense 2020 é superior ao ano de 2019, é superior até algumas temporadas anteriores aí. Temos fartura de atacantes, jogadores de canto, que podem muito bem suceder um ao outro, temos bons jogadores no meio de campo, bons zagueiros, só precisamos que as peças sejam bem colocadas, o time titular seja bem montado, o treinador não faça erros bobos, essas coisas todas vocês sabem. Agora, por que eu acho que o Fluminense deveria priorizar a Copa do Brasil? Money, cascaro, dinheiro, principalmente também, abrindo aqui um parêntese, quem ganha a Copa do Brasil vai direto para a fase de grupos da Libertadores do próximo ano, vai direto, isso é muito interessante. Outra coisa, a premiação da Copa do Brasil é superior à da Copa Sul-Americana, o Fluminense chegando a uma semifinal de Copa do Brasil, ele já cobre o prejuízo de ter sido eliminado na Copa Sul-Americana, a premiação da Copa Sul-Americana é 36 milhões, a premiação da Copa do Brasil, camarada chegar a uma final de Copa do Brasil, se ele for vice, ele já leva 21 milhões, se ele for campeão, ele leva 52 milhões, essa foi a premiação do ano de 2019. Em 2019, o campeão levou 52 milhões, o vice 21, a Sul-Americana paga 36 para o campeão. Então, olha a diferença de premiação, por isso que eu achava interessante o Fluminense focar nessa Copa do Brasil, começando nesse jogo contra o Motoclube, jogo único, empate, classifica o Fluminense, gente, sem essa palhaçada de tirar a responsabilidade, todo mundo grandinho, todo mundo velhinho no Fluminense, rodado, passou por uma cacetada de clube, não tem essa parada de tirar peso de responsabilidade de jogador, ninguém ali é criança. É o jogo do ano, Motoclube. Passou do Motoclube, a próxima fase que o Fluminense, que deve pegar o Figueirense, se eu não me engano, se passar pelo Motoclube, jogo do ano. Porque há uma bola de neve que vai se criando, muito interessante, porque você vai passando de grupo, a torcida do Fluminense vai se mobilizando, você chega em umas oitavas, numa quarta de final, uma semifinal, aquele prejuízo que você tomou de arrecadação, com bilheteria, ida da torcida para o jogo, você começa a recuperar, porque a torcida vai se motivando, está numa quarta de final, é jogo de mata-mata, chega numa semifinal, daqui a pouco o estádio está cheio, e todo aquele problema... Amigo, no Campeonato Brasileiro a gente sabe como é que é o Fluminense ainda mais, Campeonato de Pontos Corridos, não passa de 15 mil, 13 mil, é assim que o público do Fluminense. Então, além da premiação, porque também passando de fase você vai ganhando valores, assim como a Copa Sul-Americana, você mobiliza o torcedor para encher a bancada, você ganha com renda e ganha com público. Em 2007, o Fluminense conquistou a sua primeira Copa do Brasil, agora seria um bicampeonato, em 2020, é um título nacional, mesmo parâmetro de Campeonato Brasileiro, é um título nacional. Priorizar a Copa do Brasil, a chance de você conquistar é a mesma, de uma Libertadores, de uma Copa Sul-Americana, vamos dizer assim, para mim, a mesma dificuldade de você conquistar uma Copa Sul-Americana, é a mesma de conquistar uma Copa do Brasil. Não é fácil você chegar em uma Copa Sul-Americana, pegar um time argentino, pegar um time uruguaio, pegar um time chileno, enfrentar uma altitude, coisa que você não vai enfrentar em uma Copa do Brasil, você vai pegar altitude. Você não vai ter a dificuldade de pegar um estádio hostil a você, como você encontra em uma Copa Sul-Americana, em que é a bancada perto, torcedores arremessando coisas, estádio de usar canhado, você não vê isso em Copa do Brasil. Por isso que eu acho que até uma Copa do Brasil é mais fácil de se conquistar do que uma Copa Sul-Americana. Eu vi nas redes sociais muitos torcedores falando, pô, acredito numa conquista de Copa Sul-Americana porque é mais fácil de ganhar do que um campeonato brasileiro, do que uma Copa do Brasil. Não, meu. Na minha opinião, a Copa do Brasil é até mais fácil de conquistar do que uma Copa Sul-Americana. E o histórico diz isso tudo. Já tivemos o Santo André campeão em cima do Flamengo em Copa Sul-Americana, tivemos o Paulista campeão de Copa do Brasil, tivemos o Santo André conquistando uma Copa do Brasil em cima do Flamengo, tivemos o Paulista conquistando uma Copa do Brasil. É possível times menores, de menor expressão. Quanto mais o Fluminense, que é um time grande, tem plenas condições de chegar a uma final de Copa do Brasil e conquistar. São jogos de mata-mata, em que acontece o imponderável, em que você está numa noite feliz, o adversário está numa noite infeliz, você faz o resultado na primeira partida em casa e você administra no segundo jogo, é completamente diferente de um jogo de mata-mata. O Fluminense, na condição que o Fluminense tem de elenco, de administração, é dificílimo o Fluminense conquistar um Brasileirão hoje. Ainda mais os clubes com muito dinheiro, como Palmeiras, Flamengo, estão com elencos caríssimos. Você alcançar e conquistar um Brasileirão, hoje em dia é tarefa dificílima. Principalmente com esse nível europeu que se tornou o Campeonato Brasileiro, em que um ou dois clubes têm uma separação enorme financeira e de elenco, cada vez vai se tornar mais difícil ganhar um Campeonato Brasileiro. Mas Copa do Brasil não. São jogos de mata-mata, em que clubes até com um elenco inferior a outros conseguem vencer, conquistar. O Fluminense deve priorizar essa Copa do Brasil, na minha opinião, sem negligenciar um Brasileirão e isso é bem possível. São duas competições. Temos jogadores já com uma idade mais avançada, mas que podem muito bem jogar em duas competições, jogar numa quarta, num domingo, se mesclando, o elenco é grande do Fluminense. Como eu disse, não é tão ruim, é um elenco bom, melhor do que o do ano passado. Tem peças no banco de reserva do Fluminense que poderiam estar na equipe titular e não estão. O Fluminense não pode negligenciar o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro a gente já está cansado de brigar lá para o final da tabela, brigar para não cair. Temos condições muito bem de chegarmos ao final do Brasileiro, na primeira página, ou até se não conseguirmos, via a Copa do Brasil, a classificação para Libertadores, mas chegarmos numa classificação de Sul-Americana e de Libertadores, disputando a primeira página de classificação do Campeonato Brasileiro. A única coisa que eu peço, nesse momento, para concluir esse vídeo, é que o Fluminense haja com seriedade com relação, principalmente, aos jogadores. Porque se o treinador der uma cara para o Fluminense, que ele ainda não deu, se o Odaí montar a equipe titular, que ele ainda não montou, que não é a preferida da torcida, que não é as melhores peças que estão sendo utilizadas no momento, como eu fiz no vídeo anterior, Matheus Ferraz de titular, Nino de titular, agora ele pode muito bem utilizar o Pacheco de um lado, o Ayrton Silva do outro, montar um time titular, dar padrão a esse elenco tricolor. E, principalmente, a diretoria, tratar com mais seriedade o trato com o jogador, menos brincadeirinha no vestiário, menos musiquinha, mostrar para o jogador que ele é o patrão e que o jogador é um funcionário, que tem que haver uma separação, uma seriedade entre um e o outro, para que essa diretoria possa cobrar esse jogador, ter força para cobrar. Olha, está errado isso aqui, está eliminado, vocês erraram nisso aqui. Porque o que transparece para a gente, o que passa para a gente, é que não há essa cobrança. É todo um grupo de amigos, que você observa muito isso nos vídeos, no pós-jogo, em que o presidente aparece cantando musiquinha com o jogador, abraçando o jogador. Às vezes você confunde quem é chefe e quem é o funcionário, nos vídeos do Fluminense. E a gente só pede, no caso aqui, Alexandre Antônio. Eu peço que haja mais seriedade, mais foco, um trabalho melhor do treinador, porque nós temos plenas condições. Se tudo isso andar conforme deve-se andar, o patrão cobrando funcionário, o presidente cobrando jogadores, o treinador fazendo uma escalação correta, dando um padrão de jogo para esse time que ele ainda não deu, que o Fluminense tem plenas condições de conquistar uma Copa do Brasil, se ajeitar financeiramente com a premiação dessa Copa do Brasil, terminar o Brasileirão sem sustos e a torcida tricolor terminar o ano, comemorar o final do ano em paz. Então foco, tranquilidade, prioridade e bola para frente. O Sul americano é passado, vamos olhar agora para a Copa do Brasil e focar nela e fazer as coisas direitinho, botando a cara na tela, botando a cara na imprensa, mostrando que o Fluminense é um clube organizado, coisa que ainda está deixando a desejar nisso aí. Mas eu confio, confio no trabalho do Mário e eu acho que ele precisa somente ajeitar essas coisinhas aí e ajeitando, o Fluminense tem muito a acrescentar nesse ano de 2020. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela atenção, voltem para os próximos vídeos, fique com Deus, um beijão, não se esqueça de se inscrever no canal. Fui! 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 Fui!